Você deve ser... competente. Eu sou mesmo. Eu sou uma profissional bastante competente. Muito mais do que você imagina. Me deixa em paz, vou... Senta aí. Não é essa cadeira que você tanto quer? Então senta aí e me escuta. É verdade. É isso. Pois eu tinha um professor da universidade que dizia... Quanto mais seus pacientes se sentirem encantados por você... Mais acreditarão no tratamento. Esse encantamento, no seu caso, é fruto da sua competência indiscutível e notória, é claro. Aliado a um charme que você não pode pegar. Pelo menos é o que eu ouço das suas pacientes. Não, mas não dizem que essa aqui é a combinação perfeita para o sucesso? Competência e charme? Já que o assunto é competência... Nós temos que pensar na contratação de alguns profissionais. Alguns setores aqui do hospital estão muito sobrecarregados, Onofre. Nós temos que fazer uma relação das deficiências de cada setor e avaliar as prioridades. Bom, como eu já tinha falado com você, Onofre, eu acho que eu vou precisar de mais uma pessoa na minha equipe. Ótimo. Eu fiz uma análise do nosso quadro de médicos residentes. Tenho observado de perto o trabalho da doutora Luciana. Eu acho que ela é a profissional mais competente que nós temos no momento. Obrigada, doutor César. É uma grande honra fazer parte da sua equipe. E como a doutora Laura pretende tirar alguns dias de férias, por causa dos preparativos do casamento, Eu acho que nesse período a doutora Luciana poderia participar e acompanhar mais de perto o nosso trabalho. Muito obrigada, doutor César. Muito obrigada mesmo, viu? E essa é a combinação mais do que perfeita, né? Competência, charme e beleza. Sem dúvida, sem dúvida. Rodrigo, eu não quero mais discutir com você. Eu só vim aqui pegar esses papéis pro seu pai. Se você quiser falar com ele, ele tá na sala dos médicos numa reunião. Não faz essa cara de boa moça, Laura. Fina, elegante, simpática, companheira, compreensiva. Que a mim você não engana. Realmente eu tenho sido compreensiva demais, sim. Eu tenho tentado compreender você, compreender o seu comportamento. Essa raiva que você tem por mim. Meu Deus, eu fico... Eu fico tentando encontrar uma explicação pra tudo isso, mas eu não consigo. Não consegue? Mesmo? Você vai mostrar pra você o que você fez. A maneira como você se comportou. Do que você tá falando? Da sua cara de pau? Do dia em que você foi lá em casa, na casa da minha mãe? Naquele réveillon, você já era amante dele. E não respeitou a minha mãe. Foi lá pra tripudiar, pra agredir. Tudo isso com esse seu ar de boa moça. Não foi nada disso. Fez minha mãe sofrer. Ela já sabia que você ia pra cama com ele. E você foi lá com essa cara de santa. O casamento do seu pai com a sua mãe já tinha acabado. Eles ainda estavam juntos somente por causa da doença dela. E você ajudou a piorar. Você. Você já tentou se colocar no lugar da minha mãe? Já pensou na humilhação que ela sofreu? Tendo a amante do marido dela na casa dela. Se fazendo passar pela boa moça. No fundo, no fundo. Torcendo muito. Muito pra que ela morresse logo. Pra entrar no seu lugar. Isso não é verdade, Rodrigo. Você ajudou ele a matar a minha mãe? A partir daquela noite. A minha mãe só piorou. A partir daquela noite. Ela nunca mais se recuperou. Você ajudou a matar a minha mãe? Você tá louco? Sabe qual vai ser a minha vingança? É que ele vai te usar. Qualzinho ele fez com ela. Quando você deixar de ser amante pra virar esposa. Ele vai arranjar outra. Vai botar aí, ó. No seu lugar. Você pode apostar comigo, Laura. Uma mais nova. Mais... Mais gostosinha do que você. E eu... Eu vou assistir a tudo isso de camarote. Eu vou bater palmas. Muitas palmas. Você sabe que eu sou capaz de sentir pena de você. Eu odeio você. Eu odeio você. Não acredito. Eu não acredito. Quer dizer que a boa moça. Fina, elegante, simpática, companheira, compreensiva. Finalmente tá deixando suas emoções aflorarem. Mais palmas. Eu quero assistir isso. Você merece. Eu devo confessar que essa sua atuação de boa moça. Deve ter convencido muita gente. Você nunca pensou em fazer teatro, Laura? Não.